Estou filmando um passarinho ali pessoal Que passarinho será esse? Eu não conheço Levantou o voo e foi embora A gente ia passando de carro aqui Vi esse pássaro Parei para me filmar ele Tem um boizinho ali Ele me encarou O passarinho foi embora Então filmar o boi Aqui gente é sítio Todo sítio Aqui tem uns eucaliptos Que lindo Dos dois lados Carreira de eucalipto Muito lindo Essa é a região de Dracena Vamos lá Vamos lá Um 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 Vamos lá. Dois pés de bambu. Vamos lá. Vamos lá. Filmando aqui esse pé de dracena, pessoal, fui eu que prantei aqui na calçada do meu filho. Eu prantei ele bem pequenininho, olha como já cresceu, tá bem grande já. Aqui, gente, é bem movimentado essa rua. Pessoal, essa planta aqui de muro, ela dá uma flutinha. Que bonitinha, parece figo. Olha que mais, olha que bonitinha. Alastra os muros. Aqui fica de frente à casa do meu filho. Ali é a casa do meu filho. A Maggie já tá ali, latindo. É eu, Maggie. Você não tá me conhecendo não, rapaz? É a Amílie que tá latindo. Você não tá me conhecendo não, menina? Você não tá me conhecendo não, que tá me latindo aí? Você não tá me conhecendo não? Você não tá não? Ai, você não tá me conhecendo não, menina? É? Olha que alegria que ela fica. Milly. A Maggie. Cadê a menina? Cadê a menina? Vem aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo aqui. Abraço aí pra todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.